Por esta noite, rovai a Deus pela vida do nosso pastor, Deus tem nos abençoado, rovai a Deus pela vida da coordenação dos adolescentes, que nos convidou a nossa mulher, abra sua bíblia, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 22, palavra de Deus, livro do profeta Samuel, capítulo número 22, versículo 1, do 1 até o 5, nós vamos ver, aleluia, glória a Deus, acharam? Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-nos seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele, e ajuntou-se a ele todo homem que se acha em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns quatrocentos homens, e foi Davi dali a mispa dos Moabitas, e disse ao rei Moabita, deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim, e trouxe-os perante o rei dos Moabita, e ficaram com ele todos os dias, que Davi esteve num lugar forte, porém, o profeta Gade, disse a Davi, não fiques naquele lugar, forte, vai, e entra na terra de Judá, e então Davi saiu, e foi para o bosque de Ereti, Ereti, amém, glória a Deus, é, a Davi, no capítulo 16, a Bíblia diz que o Senhor envia o profeta Samuel, para ungir o rei, e Davi é ungido o rei no capítulo 17, no capítulo 16, no capítulo 17, Davi, e Deus começa a usar a vida de Davi de uma forma tremenda, e os filisteus estavam ali, afrontando o exército de Israel, e a Bíblia diz que o Senhor, Deus, usa Davi, para matar, derrubar os filisteus, e matar Golias, no capítulo 18, a Bíblia diz, que Davi faz amizade com Jônatas, o filho de Saúl, e casa-se com Mical, que é a filha do rei Saúl, no capítulo 19, a Bíblia diz, que Saúl, rejeita a Davi, e começa uma grande perseguição, contra a vida de Davi, Saúl agora, o rei Saúl, ele implaca, uma perseguição, contínua, ele começa a ter ciúmes, aplaca o ciúme, ele começa a ficar com inveja, porque quando Davi ganha a batalha, as mulheres começam a cantar, e a glorificar ali, e a dizer que Davi matou milhares e milhares, e começa a entrar um espírito de ciúmes, na vida de Saúl, do rei Saúl, no capítulo 20, a gente vai ver que Jônatas, ele protege Davi e seu pai, e ali, eles fazem uma aliança, eles fazem um pacto, no capítulo 21, o sacerdote Aimelec, protege Davi, mas também é morto pelo rei Saúl, porque Saúl quando descobriu, que o sacerdote Aimelec, protegeu Davi, a Bíblia diz que ele vai até lá, e ele incita os seus servos a matarem, os seus soldados, a matarem o sacerdote a sua casa, no capítulo 22, a Bíblia diz que Davi, se esconde, na caverna de Adulão, Adulão, era uma cidade, dos cananeus, está lá em Josué capítulo 12, se você quiser ler, no versículo 15, do 15 também ao 35, Adulão, que significa justiça, justiça do povo, refúgio, esconderijo, é um complexo de caverna, que fica no vale de Elá, a caverna, é uma espécie de gruta, numa rocha, em que serve de abrigo de refúgio, para animais, para peregrinos, para forasteiros, que recorrem, para se proteger de perigos, e descansarem, das suas árduas, e fatigantes, e exaustivas jornadas, ou seja, a caverna, aqui, nesse contexto, está relatando um lugar de segurança, um lugar seguro, e é assim que é, na nossa vida, na nossa caminhada, às vezes, nós recorremos, algumas cavernas, quando nos sentimos, esgotados, sufocados, por lutas, quando nós estamos, sendo perseguidos, ameaçados pelos inimigos, quando nos encontramos inseguros, quando estamos abatidos, debilitados, deprimidos, desanimados, amedrontados, nós procuramos, a caverna, para nos refugiar, e eu quero tipificar, nesta noite, essa caverna de Adolão, como a casa de Deus, aqui nesta noite, e nós saímos das nossas casas, hoje, e nós viemos aqui, nesta caverna, para vir pedir, e nos refugiarmos, porque, há algumas pessoas, que entraram aqui nesta noite, que estão passando, que estão passando por lutas, estão passando por dificuldades, estão passando por depressões, estão passando por desgosto, estão passando por decepções, mas nesta noite, o Espírito de Deus, te trouxe a esta caverna espiritual, aqui nesta noite, e nesta noite, o Espírito Santo de Deus, Ele vai trazer algo sobrenatural, aqui nesta noite, na minha e na tua vida, aleluia, Davi, ele recorreu a caverna de Adolão, para se proteger, das constantes perseguições, pelas ameaças, e afrontas do rei Saúl, E na nossa vida, não é diferente, todas as vezes, em que nós estamos passando por luta, todas as vezes, em que nós estamos sendo provados, todas as vezes, que passamos por perseguições, todas as vezes, que as crises, vem em nossa casa, em nossa família, que a dificuldade, chega no nosso lar, que o mal chega para tentar nos atingir, para tentar nos atingir, para destruir a nossa família, para destruir o casamento, para destruir o lar, para destruir o relacionamento, para destruir a vida espiritual, para destruir a vida sentimental, nós procuramos a caverna de Adolão, nós procuramos a igreja do Cordeiro, nós procuramos a igreja do Senhor, e quando nós chegamos aqui, nós procuramos abrigo, nós procuramos socorro, nós procuramos ajuda, e o Espírito de Deus chega aqui, e Ele começa a trabalhar, e operar maravilhas em nosso meio, e nesta noite, não é diferente, Deus nos trouxe aqui, na caverna de Adolão, nesta noite, porque nesta noite, tem tratamento de Deus aqui, tem restauração aqui nesta noite, tem livramento de Deus aqui nesta noite, tem cura da alma aqui nesta noite, tem providência divina aqui nesta noite, tem restauração de casais aqui nesta noite, tem restauração de família aqui nesta noite, e o nome do Senhor, vai ser exaltado na minha e na tua vida nesta noite, assim diz o Senhor dos Rezé do Maracalão. Saúl procurava todo o custo, destruir a vida de Davi, e também a da sua família, pois Davi, pois ele sofria, Saúl sofria, de pura inveja, aleluia, da graça e da unção, que estava sobre Davi, Davi, Saúl, ele perseguia constantemente, emplacou uma grande perseguição, sobre Davi, porque, Deus estava com Davi, a graça de Deus estava sobre ele, aleluia, e uma unção estava sobre a vida de Davi, no capítulo 16, ele recebe a unção, de que ele seria o rei de Israel, você sabe porquê, que muitas das vezes, nós passamos por luta, você sabe porquê, que muitas das vezes, o conflitamento vem, você sabe porquê, muitas das vezes, as dificuldades vêm na nossa vida, a luta vem, o problema familiar chega, a dificuldade chega na nossa vida, até a diversidade chega no nosso lar, a morte bate na porta da nossa casa, a infelizidade vem, parece que vem com tudo, porque tem uma graça, que está derramada, sobre a minha e a tua vida, porque tem uma unção sobrenatural, que está sobre cada um de nós, e é por isso, que o inimigo da nossa alma, ele luta 24 horas, ele implaca uma perseguição, 24 horas, por caminho a ir a tua vida, mas nesta noite, o Senhor está dizendo, eu te trouxe para a caverna de Adulão, a caverna espiritual nesta noite, porque nesta noite, eu preciso derramar mais graça na tua vida, eu preciso derramar mais unção, sobre a tua vida, para você caminhar, para você prosseguir, para você não desanimar, mas para que o nome do Senhor, seja exaltado na tua casa, seja exaltado na tua família, seja exaltado no teu ministério, seja exaltado no teu lar, seja exaltado na vida do teu filho, seja exaltado no teu ministério, seja exaltado na tua família, para que o nome do Senhor, seja exaltado, até mesmo na tua vida material, as bênçãos de Deus, na caverna de Adulão, a caverna, é um lugar de refúgio, Davi, se retirou-se dali, e se refugiou, na caverna de Adulão, na caverna, Davi procurou, refúgio e segurança, no Salmo 46, diz que Deus, é o nosso refúgio, e fortaleza, socorro, bem presente, na hora da angústia, eu não sei como você entrou aqui nesta noite, eu não sei de que maneira, você entrou aqui nesta noite, mas o Senhor mandou te dizer aqui nesta noite, eu vou profetizar sobre a tua vida, que Deus, é socorro, bem presente, na hora da tua angústia, no momento da tua dificuldade, o Senhor está dizendo, eu te trouxe aqui nesta noite, porque eu sou o teu socorro, eu sou a tua fortaleza, fortaleza, eu sou o Deus forte, que está contigo nesta noite, e não adianta o inimigo da tua alma, emplacar, uma grande perseguição sobre ti, porque nesta noite, tu vai virar um trator espiritual, vai passar por cima das potestades, vai passar por cima dos demônios, vai passar por cima desta guerra, vai passar por cima desta dificuldade, tu vai virar um trator espiritual nesta noite, um rolo compressor, mas o nome do Senhor, vai ser exaltado na tua vida, nesta noite, se você acredita, eu não acredito, na caverna, na caverna, Davi se escondeu dos inimigos, e no salto 91, o Senhor diz que, Deus é o nosso esconderijo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, aquieta-te o teu coração, tira toda essa inquietação do teu coração, acalma o teu coração, confia tão somente no Senhor, que criou os céus e a terra, no Deus que te deu o fogo de vida, no Deus que te deu o privilégio, de você chegar aqui andando, no Deus que te deu a oportunidade, de você escutar esta palavra, nesta noite, aquieta-te o teu coração, dai, ou queia, caia, sou, reclama, loura, pandorei, pandura, pai, eu sou o Senhor, que eu te tomo pela tua mão direita, neste lugar, e te digo, que eu sou contigo, nesta beleza, não te deixarei, não te desampararei, eu estou contigo, e te digo, não temas, tem de bom ânimo, tem de força, tem de coragem, porque a minha presença, está sobre este lugar, assim que o Senhor, com a presença, o que eu me agraço, o reclama, aquieta-te o teu coração, que está inquieto, preocupado, inquieto, dizendo, como vai acontecer, de que maneira é? Deus, o Espírito, do Deus Altíssimo, nos trouxe aqui, nesta noite, para te dizer, eu estou indo, a frente, quebrando as cadeias, derrubando as muralhas, abrindo as portas de ferro, eu sou o Senhor, teu Deus, que entro na tua casa nesta noite, que entro no meio da tua família, eu entro no meio dos teus nesta noite, eu estou falando contigo neste lugar, e tu sabes, e tu dizes, Deus, hoje eu preciso de uma palavra, e a minha palavra para ti nesta noite é, descansa na minha presença, descanso na minha presença, eu estou indo adiante de vós, eu abro portas, saúde não tem, eu sou o teu Deus, que entro nesta noite, pela tua mão direita, e te sustento, e te digo, filho, sai a mão, toda a varinha, não temas, devemos nos refugiar em Deus, sempre, para continuarmos vivendo, o próprio Deus, ele determina, em ocasiões, aleluia, como ele mandou aqui, aleluia, o profeta Elias, a se esconder na caverna, quando nós lemos a Bíblia, no livro de primeiro reis, no capítulo 17, no versículo 3, e o Senhor disse, retira-te daqui, e vai para o oriente, e esconde-te, junto ao ribeiro de querite, que está diante do Jordão, existem situações na nossa vida, que o próprio Deus nos manda, nos esconder, aleluia, na caverna, mas na caverna, não é lugar de se acomodar, na caverna, não é lugar de você ficar, e deitar-se em uma cama, não, na caverna, é lugar de experiências com Deus, quando Deus mandou o profeta para a caverna, ele teve experiências com Deus, a Bíblia diz que Davi, ele teve experiências com Deus aqui na caverna, porque Davi, ele chegou como um fracassado, ele chegou com medo, mas de repente, Deus mudou a história de Davi, dentro daquele lugar, dentro daquela caverna, e Davi passou a ser um grande chefe de um grande exército, eu não sei de que maneira você entrou aqui nesta noite, quem sabe você entrou aqui hoje, aleluia, dizendo, eu estou fracassado, eu estou desanimado, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho, eu vou desistir, eu vou desanimar, não vai dar, não vai dar para continuar, a situação é difícil, Deus está dizendo para você nesta noite, hoje é noite, de você acreditar, que o Senhor dos exceto, vai mudar a história da tua vida neste lugar, vai mudar a história da tua vida, esta palavra é profética nesta noite, para esta igreja, haverá mudanças a ti neste lugar, na caverna irmão, é lugar de reconciliação, ouviram isso seus irmãos, e toda a casa de seu pai, desceram ali, para ter com ele, eu estava aqui, e o Espírito me deu fresquinho ali, eu estava sentado ali, e o Senhor disse assim para mim, hoje, eu trouxe pessoas aqui nesta noite, vidas aqui nesta noite, para fazer reconciliação, eu não sei se é na família, eu não sei se é com irmão, mas hoje, nós estamos aqui na caverna de adorão, espiritual, e haverá reconciliação, e os irmãos, eles ouviram, a família de Davi ouviram, e a Lívia diz que eles desceram ali, para ter com ele, na caverna, Davi se reencontrou com a sua família, haverá um reencontro familiar, a igreja, aleluia, as famílias voltarão a se sentasse, a sentasse, junto a mesa, Deus vai trazer de lá, vai trazer de cá, vai trazer do lado de lá, vai trazer de cá, mas vai haver uma juntamento no meio da família, eu estou sentindo um negócio sobrenatural, sobre a minha vida, e o Espírito de Deus está dizendo, vai haver reconciliação, no meio de muitas famílias aqui, o Senhor vai trazer do norte, do sul, do leste, do centro-oeste, mas vai haver reconciliação, vai ter reconciliação com casais aqui, vai ter casal que vai chegar para o outro, vai pedir perdão, vai ter famílias que vai se unir, e uma vai pedir perdão para a outra, e vai ter novamente ajuntamento, vai ter culto e ação de graça lá, vai ter glória a Deus, vai ter hinos, vai ter louvores, vai ter adoração, e o nome de Jesus vai ser exaltado, assim diz o Senhor do César, se você levantar a mão nesta noite, dê um braço de glória, dê uma rachada de língua, dê uma rachada de glória, dê uma rachada de aleluia nesta noite, e sinta o sobrenatural. Aleluia! 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 Na caverna, Davi se reencontrou com a família, e na caverna, Davi também se reconciliou com seus irmãos. Foi ali, aleluia! Aleluia! Na caverna, Davi cuidou de seus pais. Aleluia! Até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. Aleluia! Tenho cuidado de Deus aqui nesta noite. Aleluia! O Senhor está cuidando da nossa família aqui nesta noite. Aleluia! Há um cuidado tão tremendo da parte de Deus aqui nesta noite. Que enquanto nós estamos aqui, o Senhor está indo lá no Pernambuco. Eu creio! O Senhor está indo lá naquele outro estado. Vem! 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 O Senhor está indo lá no interior. Porque a família não está aqui, está em outro lugar. E o Senhor está visitando nesta noite, porque nesta noite é noite de livramento. É noite de proteção. É noite de vitória para muitas famílias que estão aqui. Porque o Filho de Deus se manifestou para desfazer a sobra de Satanás. Que todo laço e toda ferramenta preparada contra a Tua família não prosperará. Assim diz o Senhor. E toda língua que se levantar contra a Tua família, Tu a afondentarai. Assim diz o Senhor. E toda falada de maldição que foi lançada contra a Tua casa. Que foi lançada sobre a Tua vida. Que foi lançada sobre o Teu ministério. Que foi lançada sobre o Teu viver. E está sendo despedaçados aqui nesta noite para a honra e para a glória do nome de Jesus. Na caverna, Davi estabeleceu prioridades em sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Na caverna, Davi procurou a vontade de Deus. Não foi a vontade dele, a vontade de Deus. A caverna é um lugar de restauração. Aleluia, Jesus. Ajuntaram-se a Ele todos os homens que se achavam em aperto. E todo homem endividado. E todos os amargurados de espírito. Todos. E aqui nesta noite entrou o pescoço assim. Amarguradas. Abatidas. Angustiadas. Desanimadas. Já está pensando em parar e desistir de tudo. Tu falou. Tu pensou nisso. Não dá mais. Eu vou desistir. Amargura. Angústia. Tu tem sido rejeitado. Rejeitada. Colocado de lado. Parece que todo mundo é abençoado. Mesmo você. Parece que a vida não chega na sua vida. Parece que tem uma muralha enorme. Que está impedindo de você ser abençoado. Mas nesta noite. Tu viesse aqui na caverna de Tulano. Tu viesse aqui na caverna de Tulano. E tu viesse aqui nesta noite. E tu vai sair aqui nesta noite de posse da tua vitória. E nesta noite nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará na tua tenta. Deus está dizendo aqui nesta noite. Que o Espírito do Senhor já está trabalhando em prol da tua causa nesta noite. Enquanto nós estamos aqui adorando. Enquanto nós estamos aqui engrandecendo. A vitória já está chegando. O livramento já está chegando. A cura já está chegando. O milagre já está chegando. A vitória já está chegando. A piso está chegando na tua vida nesta noite. Toma posse da vitória de Deus. Na caverna. Os desamparados foram acolhidos. Os homens que chegaram ali. Desamparados. Eles foram acolhidos. E nesta noite Deus está acolhendo vidas aqui nesta noite. Na caverna. Os enfraquecidos. Foram fortalecidos. E encorajados. Aleluia. Açú. Aleluia. Açú. Aleluia. Aleluia. Os homens entraram ali. Individados. Angustiados. Mas quando eles chegaram ali. Encontraram o homem de Deus. Aleluia. E o homem de Deus começou. A ser usado. Aleluia. E aqueles homens que chegaram ali desacreditados, rejeitados, se tornaram em um exército de valentes. Na caverna, os desanimados foram animados, porque Deus é quem nos anima. Tenho nos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, tenha vigor espiritual, tenha força, tenha coragem, não se imuteça, não olhe para a dificuldade, olhe para o teu alvo que está na frente. O nosso Deus é maior do que a prova, é maior do que a luta, é maior do que a tentação, é maior do que o desprezo, é maior do que a dificuldade. O nosso Deus é um Deus todo poderoso, e Ele está aqui no nosso meio nesta noite, e Ele está procurando corações que possam adorá-lo aqui nesta noite. E se Ele encontrar pelo menos um coração adorador, Ele vai entrar, Ele vai trabalhar, Ele vai agir, e o nome dEle vai ser exaltado na vida desta pessoa, que abrir o coração e permitir que Ele opere nesta noite a graça e a sua misericórdia. Porque quando eu estou fraco, então eu estou forte. Segundo a Coríntia, capítulo 12, versículo 10, na liderança de Davi, um banco de fracassados, se tornou um exército de valentes vencedores. Deus, o Espírito Santo, nos trouxe aqui nesta noite, para nos dizer que nós entramos aqui, alguns de nós entramos como fracassados, mas nós vamos sair daqui nesta noite como um exército de vencedores. Porque você encontrou pessoas aqui nesta noite, que tem coragem de vencer, que quer vencer, e a palavra de Deus nesta noite é, não olhe para trás, prossiga no teu alto, não desanime, não desista da tua caminhada. Não olhe para o tamanho da dificuldade, mas olhe para o tamanho do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, que está aqui no nosso meio nesta noite. Este Deus, Ele vai operar um milagre tão grande na nossa vida nesta noite. Se prepara para viver o sobrenatural de Deus e da tua vida. Se prepara porque o Senhor, Ele vai escrever uma nova história na minha e na tua vida. Quem te viu desanimado, fracassado, vai te ver como um exército de valente vencedor. E o nome dEle vai ser exaltado. Esses homens que entraram ali, na caverna de Agulão, junto com Davi, futuramente eles se tornaram oficiais, ministros, governadores do reino de Israel. Foram homens que estavam ali desprezados. Desprezados, aleluia. Porque Davi, ele entrou sozinho na caverna. Mas quando ele saiu, ele saiu com um exército de valentes. Agulão é lugar de profundidade. A caverna de Agulão é um lugar cheio de corredores e passagens subterrâneas, profundas, que pessoas que não conhecem podem se perder. Mas Davi aprendeu a reconhecer cada canto da caverna de Agulão. Sabe o que Deus nos trouxe aqui nesta noite na caverna de Agulão? Porque nesta noite, Ele quer que nós nos aprofundemos na presença do Senhor. Que quando nós entrarmos na presença do Senhor, que nós o adoremos em espírito e verdade. E que se manifestem os verdadeiros. Os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. Que vieram aqui nesta noite. Não estão preocupados com o horário. Não estão preocupados com o celular. Mas estão aqui preocupados em adorar. Em ouvir a palavra de Deus. E estão aqui nesta noite com o propósito do coração de engrandecer Deus. De adorar a Deus. De receber a vitória da parte de Deus. Para que o nome do Senhor seja exaltado nas nossas vidas. Quando estamos em Agulão, precisamos mergulhar na intimidade com Deus. É aquilo. É aquilo que nós oramos. É aquilo que nós buscamos mais a Deus. É aquilo que nós chegamos diante do trono celestial. Através das orações. Dos louvores que são entoados. Aleluia. E parece que nós estamos perdendo essa intimidade com Deus. Nos louvores quando nós estamos entoando. Parece que a nossa mente começa a ficar distante das coisas de Deus. Na verdade o nosso corpo está aqui. Mas a nossa mente parece que muitas vezes se distanciam de Deus. Tem horas, irmão. Que as vezes falam-se alguma coisa. E a gente fala glória a Deus. Mas não era para dar glória naquela hora. Tem horas que se fala alguma coisa. E a gente fala aleluia. Mas não era para se falar aleluia naquela hora. Dependendo do que se fala. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aqueles que vieram para adorar a Deus. Aqueles que vieram para glorificar a Deus. Quando eles entram na casa do Senhor. Eles dobram o joelho para orar. Eles não perdem o tempo para adorar o nome do Senhor. Eles não cessam de glorificar o nome do Senhor. Eles não cessam de adorar o nome daquele que viveu. É para todos sempre. Sabe por quê? Porque ele tem um coração de gratidão. E quando ele entra aqui. Ele glorifica. Ele exalta. Ele glorifica. Ele tem que ir. Ele exalta o nome do Senhor o tempo todo. Aleluia. Sabe por quê? Porque a mente dele está ligada ao céu. Porque o coração dele está diante da presença do Senhor. Ele quer profundidade. Ele quer sentir mais a glória. Ele quer falar mais língua. Ele quer se receber a glória de Deus. Ele quer os dons espirituais. Ele quer o tom de profecia. Ele quer o tom de interpretação de língua. Ele quer o tom. Aleluia. Aleluia de visão. Ele quer receber os ministérios. Aleluia. Ele vem. E ele começa a buscar. Ele se enche. Ele busca. Ele quer receber a glória de Deus. E o Senhor está nos despertando nesta noite. Para nós buscarmos a presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Recentemente. Nós chegamos ali. No estado de Minas Gerais. Na cidade de Guidoval. O bar. E quando eu cheguei ali naquele lugar. Eu encontrei. Uma igreja. Desapercebida. E nós chegamos no culto. Todos os dias. Eu botava uma hora de joelho no chão. Meus irmãos chegavam na igreja. E começavam. Começavam com o outro. Dava risada. Brincavam o tempo todo. Não oravam. E a igreja. Ela foi ficando. No estado. De morbidão espiritual. Era uma igreja vivada. Que era quente. E agora. Não é nem quente. E nem fria. Uma igreja morna. A igreja lotada. Mas infelizmente. Em todas as igrejas que eu fui. Só tinha frequentadores da igreja. A minha igreja. Dava-se para contar os dedos. Porque. Perderam. A graça. Perderam. O temor. Perderam. A essência. Perderam. A identidade. Deus. Nós estamos aqui. Aqui em São Bernardo. Aqui. No nosso ministério. Debaixo. Da graça. Da misericórdia. Do poder. Da unção. Da virtude. De Deus. Nós somos privilegiados. Porque esta igreja. Ela não está morna. Ela está. Viva. Ela está. Revestida. Ela está. Cheia. Aleluia. Aqui. E trabalha em oração. Na terça. E trabalha em oração. Na segunda. Na terça. Na quarta. Na quinta. Na sexta. É um mês todo. É um mês todo. A igreja tá orando. A igreja tá buscando. Irmão. A igreja está cheia. É rigorosa. Na presença de Deus. Nós temos que ser grato a Deus. Aleluia. Porque tem lugar por aí. Que já não sente mais a glória de Deus. É proibida até a manifestação do dom do Espirituário. Mas eu louvo a Deus. Que aqui nesta casa. A glória de Deus. Se rebronha. Se rebronha. Eu fui ministrar na igreja. Eu fui ministrar na igreja. Fui ministrar na igreja lá. Que é. Metodista. O ex-briano. Mas vou falar com os irmãos. Eu falei pro pastor. Se vai deixar ele dar lugar. Ele vai. Pode entregar tudo a ele. Mas o pastor. Não dava muito de língua. Fazia pico. Que ele não falava em língua. Mas quando Deus sobe. O irmão falou. Rapaz. Se não é muito de dar lugar não. Eu digo. Irmão. Eu vou entregar tudo. Eu vou mandar. Se Deus sabe. Que quer renovar. Ele vai renovar. Irmão. E pra glória de Deus. A glória desceu sobre a casa. E o Espírito de Deus. Tomou aquela igreja. O pastor falava em língua. O pastor falava em língua. Deus renovou a igreja. Os cristãos começaram a vir à frente. Começaram a se dobrar o joelho. A chorar. E a pedir misericórdia de Deus. Porque a palavra de Deus tem poder. Não é avivamento feito por mão de homens. Mas quando o Espírito Santo entra dentro da igreja. A presença de Deus. Ele convence o homem do pecado. Ele convence o homem do juízo. Da justiça e do juízo. Aleluia. Ele vai nos arrepender. Dos nossos pecados. E a misericórdia de Deus. Desce sobre a nossa vida. E a graça e o poder de Deus. Toma conta do nosso viver. Tudo em São. Todos nos homens. A do Lão. Na cavera de a do Lão. É lugar de mudança de cativeiro. Em momento de grande provação. Ele envia pessoas. Para que possamos ajudá-las. Quando nós. É que é precisão da ajuda. Não é assim? Quem estava precisando da ajuda. Era da vinda. Mas aí. Entra um batalhão de homens. Precisa de ajuda. Aí Davi fala. Eu vou liderar vocês. O Senhor. Está virando. O teu cativeiro. Davi. Se tornou. Chefe. Daqueles valentes. Aleluia. Cavernas. É campo. De treinamento. De Deus. Para forjar. Campeões. Aleluia. Caverna. É campo. De treinamento. De Deus. Para forjar. Campeões. E nesta noite. Vai se levantar. Um exército. De valentes. De Davi. Que serão. Campeões. De Deus. Você não vai mais dizer. Eu não consigo. Eu não tenho. Eu não posso. Eu posso. Todas as coisas. Daquele que me importasse. Porque o Senhor. É o meu refúgio. A minha fortaleza. Socorro. Vem presente. Na hora da angústia. Porque tudo isso. Que está passando. Tudo isso. Que você está vivendo. É passageiro. Vai passar. É igual a palmeira. Quando a tempestade vem. A palmeira desce. Quando a tempestade passa. Ela levanta novamente. Assim sois vós. Na mão do Deus. Que criou os céus e a terra. Aleluia. Eu quero deixar essa palavra. Para o teu coração. Nesta noite. Seja um valente. Nesta noite. Aleluia. Seja um valente. Do Senhor. Cristo diz. Aqui nesta noite. Vinde a mim. Todos vós. Estais cansados. E oprimidos. Eu vos aliviarei. Vinde a mim. Nesta noite. Todos vós. Que estáis cansados. E sobrecarregados. E eu. Vos aliviarei. Se refugiem esta noite. Na caverna de Adulano. Saia daqui. Com esta palavra. No coração. Dizendo Deus. Eu tomo posse. Da minha vitória. No nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma oração. Aqui nesta noite. Vamos ficar de pé. Aleluia. 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 Quando você achar que você está amargurado. O Espírito Santo de Deus te lembra nesta noite. Que Ele veio derramar. Alegria. Em vossas vidas. Glória a Deus. Não se dupe o vosso coração. Credes em Deus. Amado e eterno Deus. Pai. Criador dos céus e da terra. No nome de Jesus Cristo. De Nazaré. Senhor. Eu quero te apresentar em tuas mãos nesta noite. A tua igreja. Te apresentar. A Deus. A vida. Dos teus filhos. Que eu ouviu a tua palavra nesta noite. Meu Deus. A tua palavra. Ela não voltará vazia. A tua palavra. Senhor. Ela vai ao coração. E ela traz a necessidade. Ela sabe. Senhor. Aonde esta pessoa está precisando. Deus joga por terra. Toda angústia. Todo sentimento de amargura. Toda tristeza. Tudo aquilo que não provém do teu Espírito. Seja arrependido. Deus. Toma esses adolescentes. Toma mocidade nas tuas mãos. Meu Deus. Que esses adolescentes. Estejam no campo de treinamento. Para que eles possam. Ser forjados. Como verdadeiros campeões. Valentes do Senhor. E a tua igreja nesta noite. Esteja meu Pai. Sendo forjada. No campo de treinamento. Para que o teu nome. Seja glorificado. Na vida deles. Pai querido. Nós queremos te agradecer. Nós queremos te louvar. Em nome de Jesus. Tem alguma pessoa nesta noite. Um irmão. Um amigo. Que você ouviu a palavra. E quer esta noite. Entregar sua vida para Jesus. Se tu olhares Senhor. Para dentro de mim. Nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho. De ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Tem uma vida nesta noite. Vem. Você quer reconciliar com Deus nesta noite? Ele está tendo uma oportunidade nesta noite. E você se reconciliar com o Senhor nesta noite. Queres entregar sua vida hoje para Jesus? Queres se reconciliar com Deus hoje? Ele te trouxe para nesta noite. Você entrar dentro da caverna e ser refugiado. Onde está uma vida para Jesus nesta noite? Onde tem uma vida nesta noite? Tem no alma? Uma pessoa que queira reconciliar com Deus. Entregar sua vida para Jesus? Tem. Ele está te dando oportunidade. De você chegar aqui. Na casa do Senhor. E se refugiar nos braços de Deus. E você está aí. E o Espírito de Deus está falando ao teu coração nesta noite. Vem para Jesus hoje, vem. Vem. Reconciliar hoje. O que você está esperando? Amanhã pode ser muito tarde para você. Tem uma vida para Jesus? Vem. Vem. Você está te dando oportunidade agora. Vem. Que Deus abençoe a sua vida e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.